Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, hoje vamos saber porquê e se é verdade se os filmes de Elvis realmente foram feitos para crianças descerebradas. Olá amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, hoje o programa vai em cima de uma crítica que eu li há muito, muito tempo atrás, porém eu nunca me esqueci dessa crítica porque ela falou muito intimamente, tocou muito o meu íntimo, porque eu fui uma criança adoradora dos filmes de Elvis Presley. E essa crítica justamente vai de encontro à criança, porque diz o seguinte, os filmes de Elvis Presley foram feitos para crianças descerebradas. Bom, para iniciar o nosso papo, eu acho, tenho certeza, que o crítico, ele tem uma visão muito restrita, porque ele está enxergando apenas o óbvio. Qual seria o óbvio? Para qualquer pessoa que assista a um filme de Elvis Presley, displicentemente, e ainda mais se julgando de capacidades intelectuais prestimosas, vai descartar o filme como uma porcaria. O próprio Elvis, muitas vezes, se indignava de fazer tais filmes. Agora eu convido o meu amigo, a minha amiga, a voltar lá atrás. Você consegue se lembrar de como você via o mundo quando você tinha 5 anos de idade? Para mim é muito, muito fácil, porque, assim como eu me lembro nitidamente, uma vez quando a minha mãe me disse, o meu filho nunca vai crescer. Eu não entendi muito quando ela disse aquilo para mim. Hoje eu consigo entender, porque, realmente, o menino que eu fui, ele mora aqui dentro e ele ocupa um espaço maior do que o adulto. Às vezes, ele se movimenta tanto que quase que ele expulsa o adulto de dentro da minha alma. Muitas vezes eu tenho até que interpretar o que um adulto faria em certas ocasiões sociais para não fazer um papel de uma pessoa imatura. Mas, esse menino que eu fui, o corpo cresceu, mas ele é muito, está muito interligado à minha alma. Eu não estou falando isso aqui para contar uma história bonitinha. É realmente assim que eu me sinto. Então, eu posso contar para vocês como uma criança se sentia, ou pelo menos uma criança criativa que eu fui, se sentia ao ver um filme de Elvis, que, à primeira vista, você pode descartar como uma produção barata e que não vai trazer nenhum aspecto de reflexão para você, mas para uma criança. Então, eu tenho que dar um passo atrás, um passo atrás, o meu primeiro ídolo, antes do ídolo que hoje eu sei que é o ídolo definitivo, que é Elvis Presley, mas antes, aos 5 anos de idade, o meu primeiro ídolo foi Zorro. Eu acho que Zorro guarda algumas semelhanças com Elvis, com os filmes de Elvis, porque o teor moral dos episódios é a mesma moral dos filmes do Elvis, ou seja, você é uma pessoa que está sempre lutando pelo certo, pelo lado certo que você deve optar na vida. Eu acho que é de grande valia, porque também, depois, os próprios quadrinhos do Zorro trazem esse valor para quem os lia. Mas, com os 5 anos de idade, o que eu ia saber, por exemplo, sobre o enredo mesmo da série Zorro, que são enredos de fácil compreensão, mas aos 5 anos de idade, para mim, o que mais chamava a atenção seria quando o Dom Diego se transformava no Zorro, capa, espada, duelava e deixava o seu Z, aquela marca registrada do Zorro. O que acontecia logo após eu assistir um episódio do Zorro? O enredo ficou na minha cabeça? Não, eu nem sei do que se tratou aquela história. Apenas o que ficava na minha cabeça, as imagens, era de Zorro, vestido todo de preto, com sua espada, seu cavalo negro e ele também tinha um cavalo branco. E era maravilhoso as cenas de ação. Então, eu pegava uma camisa do meu pai, preta, de manga curta, vestia aquela camisa, pegava a vassoura da minha mãe, que se transformava num cavalo, pegava uma meia preta, fazia dois furos, amarrava e um chapéu de palha, mas, na minha cabeça, eu estava vestido exatamente como o personagem na televisão. Ora, você olhando isso de fora, um adulto olhando isso de fora, pode achar essa criança um tanto quanto maluca, mas, se você puder olhar de dentro da cabeça dessa criança, o quintal da minha casa e tudo o que eu tinha visto na televisão, nossa, era uma brincadeira de uma criatividade imaginária tão grande, que eu não via a hora de ver mais um episódio do Zorro e reviver tudo aquilo novamente. Mais tarde, quando Elvis morre, em 1977, então eu já tenho nove anos, e as brincadeiras do Zorro passaram a não ter tanta graça, mas, quando eu comecei a ver os filmes de Elvis Presley, uma temática mais adolescente, depois de eu ver esse filme, eu pegava meu triciclo e conseguia reviver toda aquela alegria das brincadeiras de Zorro, mas, agora, com Elvis. Mais uma vez, o enredo pouco importava para mim. O ponto alto, culminante, para mim, do filme, assim como antes era quando Dom Diego se vestia de Zorro, agora era quando Elvis Presley pegava seu violão e começava a cantar. Não me importa, porque eu não entendia nada do que ele cantava. O ritmo, a figura de Elvis era isso. E isso fazia com que a minha imaginação voasse, flutuasse, e, inclusive, até aos 11 anos, os primeiros namoricos de escola, tudo isso você trazia daqueles filmes do Elvis, aquele charme do Elvis, e ele sempre envolto com situações amorosas, com mulheres, com música, com crianças, e ele era um competidor na maioria dos seus filmes, ou pilotando carros, ou lanchas. Então, se você observar, além dessa crítica barata, de você olhar e falar, ah, isso é um filme horrível para crianças descerebradas. Mas eu penso que, no meu caso, exigiu muito da minha imaginação, e o meu cérebro fez com que eu fosse a lugares inspirados pelos filmes do Elvis, que hoje, quando eu pego algum filme do Elvis para assistir, é de uma fonte inesgotável de memórias afetivas. Então, eu penso que, muitas vezes, alguns filmes, ou alguns seriados, desenhos do Walt Disney, os clássicos, quando o Walt Disney mesmo ainda era vivo, para você aproveitar de forma completa aquela experiência, você precisa do mundo lúdico da criança que você foi. Se você tem uma memória tão boa quanto a minha, você não vai se esquecer das primeiras vezes em que você teve contato com coisas que foram maravilhosas, que se você se deixar perder pelo chato e tedioso adulto que mora junto com você, então você vai começar a achar que as coisas são chatas. Eu, por exemplo, se eu pego um trânsito, e isso pode ser um fator de bastante estresse, principalmente se você tiver um compromisso, se você tiver alguém doente dentro do seu carro, mas, para um compromisso, eu tenho a solução. Saia com bastante tempo de antecedência, porque, caso você pegar um trânsito, você não vai se estressar, porque você regulou o tempo de chegada ao seu compromisso. Então, como o menino que eu fui ainda está muito vivo dentro de mim, para citar um exemplo, quando eu pego meu carro e o trânsito de São Paulo é caótico, mas eu consigo me lembrar quando meu pai me deu uma bicicleta e, por medo que eu me machucasse, ele não permitia que eu saísse com a bicicleta na rua. meu pai também não tinha tempo de me levar ao parque, porque o coitado acordava quatro horas da manhã, ia para a feira, voltava às quatro e meia da tarde, e ele queria mais comer, tomar um banho e descansar, mas quatro horas da manhã chegava rápido de novo, e ele tinha que fazer isso tudo novamente, e sábados e domingos também, e feriados. Bom, ele só deixava eu andar com a bicicleta no quintal da frente da minha casa, e era muito pouco para mim. Eu tinha sede de sair. Um dia eu desobedeci meu pai e saí, mas na ânsia de voltar rápido para casa, acabei sendo atropelado, e quebrei a minha perna e fiquei uns três meses de molho. Isso também se reflete hoje na minha vida, porque foi quando eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser ler revistas em quadrinhos e livros, e tomei esse gosto tão grande, e junto com a paixão que eu tenho por Elvis, hoje temos esse canal onde a gente junta, onde eu junto, a leitura e paixão pelo cantor. Mas, voltando, esse trauma ficou de eu não poder sair, e o dia que eu saí e desobedeci meu pai, acabei pagando o preço. Porém, hoje, como a criança vive aqui dentro, mas também tem o adulto, então o adulto é responsável por essa criança. Então, hoje, eu saio com o meu carro, eu saio agora, não tem meu pai, infelizmente, meu pai já morreu há muitos anos, e não tem ele. De certa forma, ele está aqui na minha cabeça, sempre me orientando, porque as lições que ele me deu, algumas ardentes, elas permanecem. Então, você sempre procura ponderar as decisões da sua vida, às vezes você erra, mas você procura, esse erro, você procura algum erro, que porventura você cometa, você procura repará-lo, se desculpando com quem você errou, e prometendo não mais cair naquele erro novamente. São lições que eu acredito que todos que tiveram um pai que se preocuparam consigo e educaram, e na época, talvez você achou que aquela bronca, aquela ação mais ardente, tivesse sido um pouco fora do contexto, mas serviu para que você domasse os seus instintos. Mas, ok, voltando ao trânsito, hoje quando eu pego meu carro e eu estou no trânsito, e se aquilo me aborrece, imediatamente eu me lembro de quando eu tinha que circular apenas num quintalzinho. Então, eu aproveito a experiência de guiar livremente, porque, quando você gosta de andar de bicicleta, ou de carro, ou de moto, você quer expandir, você não quer ficar em um ambiente ali, você quer expandir, você quer ir de um ponto ao outro. Óbvio, com bastante responsabilidade, sabendo que existem outras pessoas que estão ocupando o mesmo espaço público, tomando cuidado para não ferir ninguém, mas eu trago essa consciência de quando você é criança e você deseja fazer muitas coisas e você vê um mundo tão diferente de se você deixar que o adulto transforme tudo num tédio. Não deixe, olhe sempre para as coisas como a criança que está dentro de você olhava. por exemplo, todos eu acho que vão lembrar da experiência de entrar num ônibus pela primeira vez, aquele carro enorme, eu lembro disso e foi uma emoção muito grande para mim. Por isso que eu sempre me abasteço de coisas que eu tinha quando era criança, porque eu tenho que abastecer essa criança que está dentro de mim e com certeza os filmes de Elvis Presley, os seriados do Zorro, fazem uma grande parte disso. Pessoal, eu fico por aqui hoje nesta reflexão, um programa reflexivo e dizendo que não, eu não concordo, os filmes de Elvis não eram feitos e não foram feitos para crianças e adultos descerebrados. São feitos para pessoas que conseguem sonhar, conseguem com a sua imaginação ir a lugares que quem só consegue ver o filme como foi feito, não consegue. Então, pelo contrário, esses filmes são feitos para pessoas que têm imaginação, que conseguem através do charme, da beleza das canções, de como elas foram colocadas, os lugares, porque também tem isso, às vezes a pessoa já viajou tanto e ela está entediada. E uma criança como eu era, que o meu pai, como eu disse, não tinha condições nem tempo de me levar a lugar algum, então o filme de Elvis Presley, As Praias, Ceresteiro de Acapulco, quando ele pula daquele penhasco, bom, fizeram a alegria da minha infância e eu acredito que de muitas pessoas também. Pessoal, eu fico por aqui, espero ver vocês de volta aqui comigo no meu próximo vídeo. Não me abandonem, Elvis Forever.